O que é o seu nome? Palhaço Catatau, cara de pau e barriga de mingau. Você é aqui mesmo? Não, eu estou de São Paulo. A gente viaja para todo o Brasil também, divulgando o circo, né? E fazendo o meu trabalho de artesanato. Aí a gente vende esses palhacinhos para melhorar um pouquinho o custo de vida da gente, né? E poder também cobrir as despesas de viagem. Então a gente procura viajar pelo Brasil para alegrar as crianças. Tem algum contato para o pessoal te encontrar, telefone? Tem, eu tenho sim. Tem o telefone de São Paulo, que é 019-34-78-2068. Eu sou da cidade de Americana, São Paulo. E você está aqui em Curitiba até quanto? Até o final do mês. A gente está armado com o Circo Moscou, no Pinheirão. Hum, que legal. Uma área bem conhecida da cidade. Que bom. Então, muito obrigado. Foi um prazer. Parabéns pelo teu trabalho e muito sucesso. Obrigada. Que Deus abençoe a vocês, que possam divulgar o trabalho do pessoal de rua. É muito gratificante. Com certeza.